Eu não vejo essa anduíche. Olha que da hora o chaveiro da Paulo Loni. Na loja. Bolzinho, mano. Você é louco. Bangalore cabeçona. Ah, então. Ganhei uma da América. Vai da hora, hein. E eu tô com um do caixa. Do caixa não, né. É do... Do bagulhinho dele. Ele tá na minha ravoque. Se eu quiser ver alguma ravoque, deixa eu pegar pra você que aí fica a murcha dele. Eu vi tudo. Vai, matei 5 naquela, eu vou matar 6, hein. Mata 7, então, nessa aqui. Demorou, demorou. Vamos no pique, hein. O pulo para o disorder é relâmpago. Eu abraço. Ah, eu sou... Espereço. Eu, na verdade, eu... Eu escrevi uma espereço. E eu esqueci, vamos só lutar. Ai, Paulo Lorde no comando. Você viu o que eu era grande? Eu fiz todos os tipos de movimentos realmente incríveis. Você está ouvindo? Ok, vamos. Espere, espalha, é hora de derrubar, choque e roque. Ai, time, espalha aí, já vão cair em cima. Vai ficar mais leve. Tem esse caos que tem 300kg na minha cola dele. Vamos, GD, espalha. Qual foi? Mesma coisa, pô, espalha, né, ou não, pô? Lógico que não, pô. Você respalha para você ver na hora que ele desce bem mais rápido. Mesma coisa. Tem cara comigo. Tá aqui, tá aqui, ó. Eita, eu tomei. Não é muito. Tem nada de uma curava, tem mesmo. Comigo, time, aqui fora, aqui fora. E tem os bales aqui também. Sai que fora não, sai que fora não. Sai aqui dentro. Volta, volta, volta. Nossa, estamos cercados. Tem cara de longe aí atirando também. Joga, joga uma turma aí, pelo amor de Deus. Ah, não, você não tá de médica, não. Tem que ter que estar lá. Ué? Ih, granada. Volta, Trento, volta. Eu vou explotar, se tiver cara aqui. Vai marcando, vai marcando. Vai, eu tô na FG, eu tô na FG já. Vamos subir, time, vamos subir. Escaratinha. Vamos, sobe, sobe de volta. Um que eles podem ir lá por cima, viu? Ah, tem coisa de escudo aqui. Cês conchei escudo, né? Tô mesmo. Estou com o devido, um tiro cai. Vamos sair fora? É o jeito, né? Volta ao balão. Balão, balão, balão. Tô com o devidinha só. Tchau, experimentou uma fita, tomava um cair. Trento é delay, pô. Caraca, passou bonita agora. Tô louco, dei mó daninho nela, ainda tô. Parece que a barata tá lá, tá ligado? Preciso de cura. Coisas de cura aí. Medkit aqui. Vamos lá, lute a rápida. Tente achar cura pra nós rápido aí. Esses caras aí se perceber que nós fugiu, eles vão vir atrás. Nós não achei nada de cura ainda. Marquei o kitão aqui, ninguém veio pegar. Não, ele. Faz pra nós, né? Ah, longe pra caralho. Quer na mão? Não, não. Ótimo. Não. Ótimo. Cadê o duplo, joguei aqui, ó? Botei mais vaga na mochila. Usou o kit não. Vou usar agora. Pegando um cover aqui. Cover é esse? Vai pegar uma montanha? Cover? Olha a pedra aqui. Os caras vêm das costas ali. Pô, tem que jogar tática. Não pode ficar moscando não. Ninguém vai pegar essa... Vou pegar esse kit de fire aí. Obrigado. 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 Tira aqui na frente. Acho que a gente vai de leve. Deploiado. Quem quer chegar nessas dives? Tem que ficar bastante lá gente. Vamos. Vocês estão vendo o colete? Vai na frente. Parece que eu não consigo. Eu posso chegar. Vou pegar. Eu ia dançar um carro com moto aí. Não. O que que sempre tem aqui do lado da minha casa? Tá. Caramba. Qual que foi? Pegaram nele e fala. Qual que foi? Olha os caras ali ó. Beleza. Aí ele tá aberto aqui. Pegaram por aqui. Na casa. Bora. Nesta casa tem ainda, essa casa tem ainda. Tá no chão. Vem pra casa, vem pra casa, vem todo mundo aqui. Boa. Ei, caiu direto esse? Caiu, caiu não, não finalizou. Caiu rápido que a gente tá... Ó aqui, aqui do lado ó. Nossa, arranquei o colete já da munheta, mas não vou correr porque senão... Ai, as caras precisam de bater. Pulei aqui mano. Porra, quem é que tá passando aqui na frente sambando aqui? Aqui atrás ó. Ali ó. Pulei. Arruxar? Tá descoletado já. Pulei, pulei. O outro aí, vocês correram atrás aqui ó. Eu roubei, foi, foi, foi. Pelo que eu também ouvi um passo estranho aí junto. E tem mais cara, pô. E tem mais cara, pô. Olha o cara russo, eu treino. Bota pra cara. Já vai ser especial, se puder. Joguei, mas bota pra cara. Consegue. São tudo miados os dois. Os dois muito miados. Os dois. Vai lá, vai lá ajudar o treino. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Já vou aqui, vou reviver você, né? Ah, tem um de vida. Tem dois aqui, mano. Um de vida. Ah, tá levantando. Ah. Levantou. Um cair, um de vida. Não, tem dois, tem mais de um, ó. Não, é três, pô. Não, é três. É três. Eu derrubei um agora, mas... Eu derrubei um agora, mas... O outro derrubei, ele derrubou. Ah, é dois, Spad. Ah, é dois. Nossa, que APT, tá aí. E aí 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 Ava de asa, jogou bem mano, jogou bem, pô. Ele tá boa ali. Mano, o caos que de onde cê tava era o personagem mais perfeito que existe, velho. Caraca, eu tô dando nada mesmo, hein. Olha o dano, cadê esse kill? Matou ninguém mano, deu mais dano que eu ainda, 20 a mais. Fora que eu já tinha usado o especial na hora que o Vitor... Foi o Vitor que caiu primeiro? Foi, né? Foi. É. Pô, se vocês tivessem rushado comigo a gente tinha matado os dois, velho. Eu tirei vida pra caramba dos dois. Eu rushei, pô, peguei ali meado, o primeiro, e o segundo falta um de vida. Foda o especial que o Trento jogou e foda o medo também, pô. Roubou que tava foda, mano. Pô, e a missão que eu tô tentando fazer com ela é derrubar a 3. Eu tô querendo derrubar nenhuma. Então você faz muito bem, hein. Consegue, você consegue. Quero terminar logo, eu não gosto muito de jogar com ela, não. Pô, tá aqui em filme, mas vocês dão mais dano aqui, hein. Ih, meu, tranca o grupo aí, Léo não, pô. Pelo amor de Deus. Qual foi, Léo? Fala aí, Léo. Bangalore? Ih, sai fora aí. Bangalore é minha. Doce. Paulo Lory. Quer jogar com o Paulo Lory também? Ih, GD. Foi ontem, né, Supermodo, foi? Foi? Não, não. É hora de ver se todos os seus sonhos têm pagado. Ah, então, foi ontem. É, eu deixei de ir em casa, galera. Ontem não, né. Foi? Sei lá. E ontem, você tava com a mada de cabeça. Esse é o seu campeão. Esse é o seu campeão. O seu campeão vai ser oficial. O que é o trem? A capacidade da carreira? Vitor, é esse trem dele. Peraí que eu venho. Demorou. Beleza. A vaga já é sua. Vê se está vindo alguém atrás da frente. Na direção do trem também. Tem um bem baixo aqui já. Mas eles vão cair aqui já. É só nós pegar o trem. É. Que boa. Vem comigo. Aqui enfiou a calça certo hein Vitão. Pelo amor de Deus. Que boa. Primeira porta. Olha a porra. Deixe o outro e não deixe o meu pra mim. Não é a luta hein. Nossa dei nada no trem de ar. É a esconde dourada. É a esconde dourada. Se alguém quiser pegar qualquer arma. Mas não é troca. Vamos lutar onde ele parar. Vamos lutar aqui ó. Não é pular. Não é pular. Vem pra falando. Vem pra cá. Ali em baixo. Fechada. A nave agora. Esse cara está fazendo o fluido. Não. Não sei se caiu alguém não. Vamos lá então. Mas é a festa ativada. Estou escutando tiro já. Era eu atirando na bolinha. Estou sem arma para perto. Mas vamos. Descolhe esse roxo. Nem vi mano. Peguei tão rápido. Nem carregou o jogo. Demorou uns 10 minutos para aparecer. Está fechado aqui. Ó. Deixei um scout de ouro aqui ó. Sniper. Muito alto de fogo. Eu posso usar isso. Que rugiu de fogo. Ative a festa ai. Para nós pegar duas polinhas de ouro. Talvez de ouro. Nem sei o que fosse. É aleatório. Seize em cruzão. Vamos dar sorte. É, dá um município da rua, pelo menos, né? Pacolete 2 e flatline Tem muita munição pra flatline, hein? Tá nas duzentas aqui já, e pente azul Marca aí, acolete, olha a munição Tá tudo aqui Beleza, tô indo Coletinho 2 e tudo 45 segundos, o arco não está longe Ó, desestabilizador de cano Peguei um Ninguém quer o peito azul Eu tô com um roxo Alguém pegou a G7 Scott? Peguei Não, tá Pegou Boa Vamos bem já Suada, safe Essa parte tem tudo pra dar errado Obrigado E morrer fora da regra, seria... Ponto Vamos descer e lute aqui embaixo As vilinhas ali, né? Uhum Ih, lute, era... Era que você vai lá É É Cuidado Cuidado Vocês que passaram aqui, não foi? Não, aí embaixo, não Tem que ter passado Passaram, não sei... Passaram, não sei... Oh, meu joão, tá piadista hoje Tá piadista hoje Tá piadista hoje Um instantinho Ultimate Accelerant aqui Os caras não tinham um fino aqui, né? Ai, tem que aprender a levar esse bagulho também, Tren Bagulho Ih, tem um caralho Ih, tem um acelerador aí, ó Tren... 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 Oh, porra Pode aprender a jogar Só vai aprender a levar esse... O que tem um 95 de... Bagulho que eu vou perder meu tempo por causa de 5% Não, mas quando você usar, né, o burris... Ah, no burris sim Começa por aí, né? Não, aí tenta ocupar espaço na minha mochila, porra Apesar que eu tô... Apesar que eu tô com uma de ouro, né? Apesar que eu tô com uma de ouro, né? Não, não Isso aqui dá Eu costumo só andar com o porchat só, que é a mochila 1 E de um drop aqui Não vou ficar ensinando a jogar toda hora não, hein Pô, mano Ensinei que eu dou umas aulas pra fazer umas equipes também, pô No back, depois 10 por partida aqui 15 É, quando nós via, né E de um drop aqui, clã Ó, Vitão, foi Vitão, foi Vitão Pô, pedir um drop aqui Não faz nem escute que faz aqui Ó, pô Vocês estão bem ensinando, eu tô com 10, mano Exato É, até com, como chama aquela É, mas que esse nome da troca que injeta É heroína No Brasil não tem isso aí não, mano Bem raro de achar Infelizmente, né Infelizmente Mas tem crack, né, mano E é pegado pro aqui embaixo, ó O próximo ringue está distante Eu suspeito que vamos encontrar algo aqui Acho que eles estão pra ir Pegaram o drop aqui, deve ter que ir A gente precisa ir por aqui também Não sei Tô chegando Então aqui, ó Ouvi o Vitão, não dá, não lembro Acho que não Porra nenhuma Olha a caixa roxa aqui Tô tomando uma dúvida se eu pego esse passo, mano Tem nada de bom, mano, só é os metais de criação que vai ser top Ah, pô, mas aí você já junta pro próximo já, pô. É verdade, né, que se eu for comprar o próximo também, aí você... É uma coisa e não vou ganhar as que tem aí. Então... Não joga lá, a verdade nem com o robô, mano. É a doze maior fé, mano. Não é não, pô, mas é maneiro. Eu peguei do cara uma vez. Tem um monte de caco quebrado, igual da doze colado, parece. Mas é maneiro, pô. Vamos colar um caco na espingarda, fala caralho, pô. Vamos colar um caco na espingarda. Sim. Ó lá dentro, ó. Tem na direita, cara. No prédio lá, ó. Aham. Tem a trocação na direita aqui também. Bora lá, bora lá. Tiroleza aqui, ó. Ó, doze. Porra que o cara aqui, ó. Levou tudo, que ruim, mano. Tá rasgado já. Eita, sem colete. Eu tirei o colete. Só amassar. Calma. Ó o prédio, galera. Regiu o prédio. É, deve estar no prédio os amigos deles. Vamos, já, prédio? Vamos. Tá no prédio, tô ouvindo. Aqui. Entrei. Vamos ver quem para pra lootear lá. Rasguei um. Tem outro. Tem outro. Tem outro. Tem outro. Pode subir, né? Tem outro. Tem outro. Tem outro. Granada, granada. Tem outro. Posição. Ó, tô rilando, tô rilando. E lá logo que o bagulho vai ficar louco aqui. Uhum. Tem gente chegando, gente chegando. Qualquer coisa sobe aqui, é, sobe, sobe. Ah, já vem aqui. Não sabe não. Ah, ela vem aqui. A minha visão está feita. Eu caí, eu caí pro burro aqui. Ai, caí até o burro aí. Foge, foge. O... Dívidal, tá? Tem que poder tirar. Eu tinha uma etapada. Pode me dar uma fonte. Fome. Fome, fome. Fome, fome. Ai, não vai perder. Há, tem mais safada. Tem que ter um aqui, ó. Caraca, não pegou um aqui. Nossa! O que explodou nossa vida foi esse raio da mulherzinha, mano. Sim! Nossa, aquela é uma galera mó ruim, mano. Tem que nem mirar nele. Nossa, não era pra ter subido. Não era, velho. Mas a gente não se tocou. É, eu tocou raio em todos. Eu achei que tava outro squad aqui no mesmo prédio. Que a gente tinha matado um. Desgraça. Fiora. Vou jogar essa ideirinha só. A saideirinha só. E minha mãe chegou já pra cuidar das crianças? É. O que? Dormiu. É 12 horas do meio. Eu vou lá em cima ver. Ele tá dormindo. Pô, você tem que falar que tá acordado. Mas acordou. É. Eu fico, eu fico olhando. Eu fico olhando que eu fico medo de fazer troca a troca. É sério. Eu não consegue meu cachorro e comigo de fazer troca a troca. Tá aqui. É. É um fogo. Vai, GD. Tapa ele. Tapa ele. Tapa ele. Tapa ele. Tapa o timer. Tapa as minhas estrelas. Tapa o timer de". Eu vou espalhar Só dá colete nesse trem Desarmado Total desarmado Eu vou pular Pulei também Pulei na cidade aqui Ai tá ferrado O cara pulou Saiu no Vitão O cara pulou na cidade Eita porra, já deu um Pulou três aqui Meu Deus Nossa Derrubei um Eu vou derrubar como vou sem arma nenhuma Fazer um jogo aí Só que minha município vai acabar Ai Você tá trem pobre Ele quer vir pra cidade Você tá na cidade Não achei nada ainda Achei nada ainda Mas aí Ele tá na cidade A gente tem um de um que eu vi. Ai porra, tá aqui. Olha aí. Tem pistola de você, você mesmo. Derrubei, derrubei. Boa mulher. Ai meu Deus. Cai aqui. Mudei um ruim. Tem cara comigo também. Tem cara comigo também. Tem cara aqui nessa cidade. Tem estilo azul aqui. Lívio 2. Você precisa de um se você não tem. É hora de ir! Sem tempo! Perdi o encontro aí. Nossa eu derrubei dois. Ou foi três mano? Não finalizei nenhum. Que droga. Não sobrou bala para finalizar? Não, eu ati com uma 301 sem bala. Tava chegando mais três lá. Chega aqui, chega aqui. Alguém tá atirando em mim. Vamos ter posicionado aqui. É valeu. É leve, sim. Trocada. Boa cachorro. Bora agora, o banco vai ficar louco de novo. Aí sim é mano. Fez a boa. Vamos lá passar já. Eu subi ali pra ver se tem... Vocês já subiram aqui? Não. A ver se tem um pouco mais. Proveço mais um corante azul. Tá no segundo andar. Que merda mano. Que merda que eu só peguei uma kill. Tô com ódio viu. Defesa boa ali ainda. Só lembro que prédio que é exato. Porque eu cheguei aqui mó em desespero. Ó o cara aqui comigo já. Vai ruxar? Tá sozinho. Não, espera. Não vai dar bom não. Não vai dar bom não. Só Lito. Só Lito, irmão Lito. Mas tô sem capacete. Ele dá uma na minha cabeça. Tá com vida, Vitão? Tô aqui, Vitão. Tô, tô, tô. 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 Tô trocando com alguém. Ah, às vezes a gente tá atirando sozinho. Derrumei. 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 Da." Errumei. Diga." Olha ali ó Agora É esquerda que tive também Peguei Nas costas Nossa Ah não 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 São dois são dois Calma calma deixa eu ouvir Puxou Eita Tá no ventão Tá no ventão Tá no vento Eu matei Falta um Falta um Não Um outro Ih falta dois Ele fez cordinha Tá robôzinho Ele correu pra lá ó Tomou o vento Vai puxar Tá puxando Puxou Oh merda Foi 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 Vou entrar nessa casa aqui Foda-se Eu vou me curar Vamos Grata Aba Tem um lugar pra me ver Tem um lugar pra me ver Tem um lugar pra me cair aí Demorou Eu vou colar lá Ei, temos a nossa equipe, a minha espalha é a espalha. Calma aí, calma aí. Tem inimigos de boca. Ah, bem que eu vi, tem inimigos aqui, mano, no drop. Fica quieto que eu tô correndo de volta aí, provavelmente vocês estão indo. Esses pais vão rujar, hein? Então, os caras estão ali pertinho. Vamos lá, nós dois, três. Mano, você pegou bastante missão leve, Trento? Tô precisando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Viado, pior que não, tô na merda. 8,44 e 30, 29, pesado. Tô na merda também, mano. Vamos ter mais de lutar essa cidade, pô. Então, mas o Victor vai querer pegar os coisas dele lá, né? Olha o tanto de casa que tem pra cá. Aqui tá fechado, aqui tá fechado. Tem um 99 aqui, ó. O cara tá aqui comigo. Ou é o Victor? Não, tem inimigo aqui. O Victor chegou, eu vou chegar pra aí também. Precisa dar uma repadinha. Ah, não. Eles lutearam. Lutearam e voltaram lá pra cima, ó. Eles tão lá em cima, ó. Eles pegaram a sede, o Victor expert. Um acabou de pegar a tiroles aí, Victor. Você ouviu, né? E um é do gás. O cara tá aqui. Ele tá vindo aqui, ele tá vindo aqui onde eu tô, ó. Ó o outro. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. É um robô. Eu guardo. Onde é o robô? Ixi, o Victor parece que tá montando. Ou é no cara caído, né? É no cara. É um drop. É um drop. Você quer o robô? Alarmão falso. Tem dois cheiros aqui. Pegaram meu loot. É, loot. É esse morto. Tá lá em cima aí, ó. Ah, deixa ele atirar lá igual doido. Não me acertando. Tirei o escudo. Joga só a fumaça lá. Tenta acertar a sua fumaça. Desceu, desceu. Desceu, desceu. Desceu. Não, me deixe. É verdade. Tá bom pra eu pegar a corda nisso. Calma aí, eu vou pegar. Tô na cordinha já. Só que ele me miou. Eu desci. Pronto, pronto, pronto. Tem um novo líder de fio já. Preciso daquele shield grande. Alguém tem aí? Tem um pênis. Eu não compro aqui não. Quem jogou essa granada? Não, foi nós não. Foi eu, foi eu. Foi eu, foi eu. Ah. Tem escudo azul aqui. Vocês estão tudo bem lá, né? Eles são pesadas. Tem escudo roxo, pô. Eu tava esperando escudo roxo. Não, as duas deixei. Peguei roxo. Ah tá. Ai porra, chugou a gente aqui. Dá tiro aí. Dá tiro aí. Dá tiro aqui embaixo. Só pra assustar eles. Pega a cover. Pega a cover. Pega a cover. Pega a cover. Cheguei. Eu vou pegar muito pesado. Quer pegar a cordinha? Vamos pegar a cordinha. Pega, pega, pega. Pega, pega. Pega a cover. Não sei. Deixa eles vim. Olha eles daqui ó. Ah porra. Deixa eu vim. Deixa eu vim. Deixa eu vim. Nossa, mas eu tô sem fura. Tem... Se vinga aí alguém? Ah, tem um. Vou dropar full aqui ó. É full eu tenho um eu acho. Se vinga só tem 3. Os vingos são pesados aí. Quem tem não pra mim? Eu tenho um full. Ah, tô usando de res... Tô usando de res... Dá pra dropar esse aqui. Tem que ir para lá. Alguém mais está lá. Eles estão vindo ou não? Estão. Estão. Estão no murinho ali ó. Carai que nervoso. Deixa o gás comer eles. O gás não chegou neles não. Olha eles lá no... Ah eles não por baixo. Deixa eu jogar com o especial lá. Tirei o escudo. Não, eu também arranquei o escudo dele mano. Tirei lá no meu. Eu também arranquei o escudo dele mano. Vamos rushar, vamos rushar. Vamos rushar, rushar, rushar. Meu especial deixou lento mano. Dá dano em mim. Vai embora. Tá meado, tá meado em frente. Vamos pegar, Silvio. Tem outro aí na frente aí. É que eu tô lento do gás. Tá bom, tá de frente em rush. Tem bala. Já leve. Estão aqui. Controle. Não, 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 não. Não, não, não. Tirei. Não, não, não. Controle aqui. Tirei no gás, pô. Você que vai no gás em vez de deixar os cara aí no gás. Não dá dano todo. Não sabe por que você não matou mais? Aqueles que você deitou no começo e não finalizou, pô. Não, teve dois e teve um que eu fuzilei ali. Nada. Você veio do lado e você matou ali. Teve sim, teve sim. Ô, vou nessa aí galera. Vou jogar mais. Chama o Leo aí mano. Valeu. Aí vai. Falou pra vocês. Falou. Trentinho. Avento. Apatio. Avento. 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 ... ... ... ... ... ... O que é isso? É, o Léo caiu. Eu caí. Eu também, todo mundo. Desconectou alguma coisa. Ah, mas o Léo caiu daqui mesmo. Saiu até fora do... Voltou. Pô, tá bugando antes de jogar, já. Caralho, vocês estão com skin foda. Não, 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 não. É, mano. Pintando moedas aí e comprando metal. Então, vamos lá. O que é isso? O que é isso? É, vai ficar sem o ultilador não! O que é isso? O que é isso? Introducê-lo em seu campeão! Eu vou se... eu vou se grito. Tá cá em cima? Ah. Eu sempre acho que ele ia cá em cima eu morro. Aquela edição lá ficou da hora, hein velho. Do pub? Uhum. Ah, cadê? Cadê a escada? Fez dois cair ali em cima também? Aham. Aham. Tem arma. Achei a cala de cima. Dá a lotear aqui em baixo. Ah, eu vi um cara aqui saindo aqui de baixo. Cara, foi bom pra cá. Não esquarde, né? Não, cara. Tô ouvindo um passo. Tô ouvindo um pouquinho aqui. Aqui. Não se tem em cima ou em baixo. Corredinha de rua. Na esquerda. Aqui! Ah, eu caí antes dele. Calma, calma, calma. Tá muito miado. Tá em cima. Será que é do meu gás? Cai pro meu gás, corvo. Mas não fugiu do meu gás, mano. Eu ainda vejo tudo. Tô em cima já. Tô tomando tiro. Mas não me acertou. Eu tô sem... Eu tô sem... Eu tô sem... Eu tô sem colete. Ele tá aí, ele tá miado pra caramba, mano. Só que eu acho que ele deve ter ouvido você chegar. Tá. Aonde? Tem alguém em cima. Tá com vida. Maxires. Homem. 20. Vamos ver o que ele tava vindo. Mas tô sem colete. Tão colete. Vamos ver. Ele tava vindo. Eu tô sem colete. administrando ajuda médica ta sem vida ta sem vida ta critico ta critico ta critico mata esse dai boa agora tem um que ta aqui ó ta desse lado to deixa eu pegar a arma e colete ta foda 45 segundos eu quase perdi a morte cadê o cara? matei ah vai tomar ai agora em cima ih é outro squad vindo ali levanta aqui então oh oh não dá não dá agora não dá não dá que tem um cara aqui em cima foda de nós tirei o escudo do maluco lá em cima tem um vindo pela esquerda vindo pela esquerda vindo pela esquerda lá na esquerda lá vindo pela esquerda mais amigos vão nos matar aqui é outro squad eu vejo que as ruas estão passando na mapa mano vamo fugir vamo deixar ele estreitar um pouco que é dois squad ainda eu to indo pra vocês se não eu vou cair recua um pouco recua um pouco vou pegar o balão ah o cara ta aqui sobe ta aqui ó não tô de boa peguei o balão o caminho e eu quero fazer você tem que não se sentir por isso não é bem dito aqui é um limite novo um nível 1 ja tô de boa pega Tem um Spitfire aqui Acabou minha munição leve É meu especial Mas vai morrer pra sempre mano Ah esse cai do jeveiro F*** A esquerda do vídeo Matou nós tudo A gente fez causa deles também Não sei Não Era o safe Não o seu Ah não Mas não era não O que tava tirando era o A safe Eu já tinha aceitado que nós ia morrer Se não fosse pro cara ia ser pra safe Também Também Nem você né Ninguém tava Pô Não acaba não Caralho Caralho Porra do demonio esse aí É É do passe Como faz amor? Caralho É do passe 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 Eu sou o campeão. Eu sou o campeão. O que é que está fazendo? Não vai dar para cair lá não, está muito baixo já. Qualquer coisa o chifre da lifeline prende aí, não é isso? Eu vou trocar aqui de uma vez, aproveitar aqui em cima. Tem gente aqui? Só vi dois. E o dois é o leão. Exato. 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 Estabilizador de Barrel aqui, level 2. Só em 30 segundos, a chuva se move. O corpo aqui, level 2. Pega e estende o doleco aí. Não cavou. Não tem espaço. Eu vou marcar ele. Cadê? Coleta azul? 9, 10 segundos. Mas eu tô com a mochila aqui, acabei de achar a mochila. Vou ver se eu consigo pegar. Tem um 301 aqui. Tá perto, 301? Também, tá perto, mede a direção. Tá, com a direção aí. Peguei aqui. Ah, os caras até embaixo. Vamos pegar o bot do Cargobot. Tava dourado. Tava. Nem que eu queria, mas não vou pegar não. Tirou meu escudo da barra com esse início. É, acontece isso. E ontem que eu fiz isso e o Paulo tava embaixo, mano. O Paulo me xingou, hein. Ele tava distraído, mano. Eu derrubei ela e caiu bem em cima dele. O que é isso? Só dois drop ali. É, abre o mapa aí pra você ver onde é. Ah, eu vi já. Mais um é do inimigo. Ó, 99 aqui, ó. R99 aqui, ó. Siringa aqui. Siringa, quem não tiver, leva ali. E bora arrumar uma treta aí que... Já tô muito velhote. Queria devolução? Não, que... pouca munição agora. Um bagulinho do Caustic. O velho caiu até do... Do jogo. Do grupo. Veio o que ele tem aí. Onde que ele morreu, mano? Nem vi. Tá pra ficar melhor ainda a situação. Ué. Pega nessa treta aí, mano. Bora. Esse tem parado de atirar, mano. Bora pegar esse prédio aqui. Não sei se tem... Ah não, esse aqui não tem como subir. Vou pegar o outro ali, ó. Subir tem munição até demais aqui, viu? Não útil aqui, não. Então... Aqui também só tem dois... Dois andares. Dá pra ficar encher de bomba aqui e mata nós. Quer ver botar ele. Eu estou chamando de palco de Lifeline. e paquete Caraca Não sabe o que tem que acertar em cima não É, mas Com a 99 é meio difícil Ah, com a 99 então Devia ter A distância que tava Ia ser Foda mesmo Vamos camperar e tentar garantir essa vitória E aí mano É o esquema Isso aqui fica uma onda melhor Sim, pra começar vamos arrumar outra casa ali Essa casa aqui é muito feia Ah, tem outro andar aqui sim Ah, tem outro andar aqui sim Ah, esse andar aqui até que É menos bosta que o outro Olha lá o drop lá, que chamaram Tá aberto Tá É da Lifeline Tá aberto Aqui não tem uns snipers Seria Top E eu tava de snipers E aí mano Tá aberto E aí mano Tá aberto Que tá acontecendo com a internet aí Tá trocando ali Eu estava subjetando para você. Esses paquagens de paquagens provavelmente mudarem o Delta em nosso favor. Olha a bolinha passando de volta. Olha os caras lá, os caras lá em cima ali. Olha o bagulho roxo aí, o que que é o Leo? Peter, tem um carregador estendido, deixa. Pô, mal barulho nela hein, Leo. Não, não dá pra mutar um pouco aí não. Tá bem, Peter. Por que não subi logo pela escada, ó. Errei o caminho. Rápido 3. Começando de círculo de círculo. Pegando o fogo. 1. Estamos todos dentro dessa círculo. Calma aí, calma aí que eu vou tentar dar um tiro nele também. Tá tirando já esse cara. Nossa, arranquei também o colete desse bruxo. Joga uma fura aí pra nós, vamos ver. Valeu. Calma. Tão tentando entrar ali. Oxe, por que o seu bafo aí tá bugado? Não tá me furando. É por causa do gás, será? Sim. Isso aí. Tem que agir daí. Tá aqui aberto. Tem que agir. Tem que agir. Minha visão é clara. Como é que ele tá ativando o gás toda hora? Acho que é o cara que tá ativando, mano. Minha visão é clara. Ele tá aqui na porta já, ó. O que é isso? Eles estão segurando também Segura então também Mas eu também estou Mano, que merda Não deu certo a gente ficar ali preso O rush da morte Não, aí eu tinha colocado o que? Uma 3x na... Na 301 E como que eu fui mirar no cara ali? Me fala Eles rusharam perto de nós Tinha 3 ou tinha 2? Tinha 3, ainda apareceu outro Tinha um white Um octane E um robozinho, eu acho Como é que vai vendê-lo? Uma palma pra mim Uma palma pra mim Minha fita é... O querido vai sobreviver. Este é o seu campeão. O gato pra mim, que tava tudo. Vai tomar no cu, cara. Quer entrar? Se não der, eu vou lá na luz. Só dá pra ele virar aqui. Dá pra ele. Porra. Ah, mano. Tô todo bugado. Não consigo fazer nada. Não consigo fazer nada. Alô, vocês tão maravilhoso? Tô. Vocês tão maravilhoso. Queria não, mas tamo, né? Vamos lá. Tinha um colete no trem. Vamos lá. Caralho, não peguei nada. Saí do trem ainda. Ah, eu falei ficar, vocês pularam tudo, porra. Ah, eu voltei. Ah, agora pulei, porra. Oh, caralho. Eu só pulei um pouco antes, porque eu não sei se tem inimigo ali. Tinha um colete no trem. Nenhum. Tem et率... Nos curtes, o que tira aqui? Esse. Tinha um colete. come! Tinha um colete apropriado... Eba que? Sóner. 2 são 2 agora Ah, eu estou indo Já era Você perdeu esta vez Um de esquerda e um... Bloodhound Na esquerda Vai indo, vai indo Na esquerda Pô, mas você está ainda agachado Vai, você precisa matar esse Bloodhound aí Ele está meio atado Estava né, de escuro Nossa, errei todos os cheiros Não estava enxergando Eu vi O cara estava de skin preta No meio do escuro Pô Mas também Tem trolo Mas não era o Bloodhound não Era o Mirage não Era o Bloodhound Era o Bloodhound Acho que não passa É 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 o jogo me jogava lá na lava o Vibral tá muito bugado aqui o Vibral tá muito bugadaço mano vamos acertar aqui nossa estamos acertando aqui o time chega nele tem um Gibraltar muito bugado mano não consegui acertar tiro nele quer dizer deixei miado mas não consegui matar não aqui ó aqui no fundo aqui ó o ciclo o o o um o o os Ah, nas costas Ah, me matou Desgraçado Tem dois aqui Na verdade Tá ouvindo, Vitor? Não tô vendo Aí Boa, moleque E o outro caiu de novo Meu Deus Agora estamos percebendo Porra é essa Minha arma tinha acabado a munição E eu também Você viu não que eu fiquei trocando de arma? Eu vi que você demorou pra caramba Aqui ó, um level 2 Eu preciso Então, a minha arma acabou Eu troquei e depois troquei de novo Só que ele tinha acabado Eu vi que você tava bem de frente pra ele Mas você falou que não tava enxergando Eu disse, oxe, tá demorando tanto pra tirar Não, não, não tava enxergando também não Porque, por causa do gás Eu tenho que subir aqui Há um ponto de amizade Vou pegar um minuto para heal Vou pegar um minuto para heal Vou pegar um minuto Minuto para heal Um menino aqui O reino está distante Confira os vins O reino está distante 45 segundos antes da abertura Você pegou o funil? Funil não Achei Não, peguei não E olha que eu tô com a Psy Keeper Com a skin louca até, hein Essa aqui eu tô aqui da caixinha lendária 13 Já tá com um amuleto aqui É o meu Você matou quantos? Matei só um Ué, foram quatro então Ok, deve ser matado Matei três Para ficar na lava Vou deixar muito energia aqui eu estava terminando de lutar essa casa aqui calma ai que eu já já chego peguei o balão agora eu estou tomando o fogo 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 uma guerra estarei no meu ai eles ficaram muito separados finalizei com o fogo mais tem um em cima bastante chato Eles estão na porta. Eles estão na porta. Eles estão na porta. Deixe-me entrar. Deixe-me entrar. Calma, calma. Vamos travar um pouco aí. Ele vai desfrutar. Agora. Nossa, eram dois. Eram dois ainda. Eu finalizei o que você derrubou pelo menos. O outro não para aí também. Ele mandou uma mensagem aqui. Fala, desisto. Começou a jogar esse jogo. Minha Nerd buga. Tá igual do trem. Começa a jogar. Cai, mano. Mas tá pior. Ele não tá conseguindo. Mal jogar. Eu acho que é a sobrinha dele. É, eu também acho. Senão ele tinha mandado mensagem. Eu vou entrar no grupo. Eu já ia dar. Seu disse, vamos ao lado. Eu venho eu. Eu vou então finger antecer a estrela. Eu não Midwest. A morte encolha governan todo o inimigo. A inteligência vai nos condu� para a Webinar. Esse é o seu campeão Bring it! EJ's share estar esperando por você Isso vai ser divertido Can't wait to win Isso vai ser divertido Can't wait to win Can't wait to win Hold on tight, it's time to drop shock and luck Do best É aquele que não é, morreu lá Heard that Mas fumei do nada Aqui ó, deixa eu ver aqui Coisa boa Seja caindo em um lugar Eu costumo manter para o inimigo Pelo jeito Corte de corpo aqui, nível 2 Atenção, primeiro blood Primeiro blood, e não é nós? Maravilhoso Ronda 1, começando a cumprir Eu tenho que subir aqui Eu preciso de precisão Peguei O ultimo excel é aqui Tem a loja aqui Campeão ainda tem munição de energia aí perto, né? Ok, já Vou levar Eu vou pegar isso Um 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 E Um E aí Extended heavy mag here Level 2 R99 here G7 scout here S99 S99 Marcaram Lee É os cara é louco né O cara é ol Foi você que marcou? Fui Alright. Ah, meu, te levou o vídeo. Não esqueci de falar antes de marcar. Beleza. Bem, agora dá pra safe, né? Essa bolinha passando toda hora aqui, eu tô só ouvindo o barulhão. Também, não sei onde está. Eu vi ela, mas eu não atirei porque ela tava longe na hora. Vai lá, longe. Longe pra caramba também agora. Devia ter derrubado antes pra ver se tinha chave. Derrubei. Ó, tem uma T-9 aqui. Ah, vou pegar um 3 em 1. Paca de cuidado. Eu amo loot. Até prefiro a 9 em 9, mas estamos longe. Não, tá no caminho da safe, pô. Tá igual o Paulo ontem. Você marcou? Não, tá aqui comigo. Vou marcar, ó. Você marca as munição aí que você vai ver. Eu posso usar isso. Cuidado pelo novo líder, amigo. Ontem, ô Vitor, tava mais ou menos assim, ó. Aí, ao invés do Paulo vir aqui com a gente, ele foi pelo outro lado aí. Mais ou menos onde você tá, tá ligado? Dando a volta. Aham. Aí, eu fiquei zoando ele. Falando que falou. Tá vendo aí o mapa de cabeça pra baixo, pô. Não é possível. Tá falando que tá indo pra safe aí. Não tem... Não tem... Sabe, não. Quem tá dando notícias? Será que é o cara? De novo. Nossa, agora que o Vitor tá com vinte... Cela de escudo. Tô quase doze. Despercei um por causa daqui. . Sim, ele vai encontrar o outro parceiro por ali. O que ele tá vigiando ali. Acho que ele ouviu alguém. Eu sei lá. Ele tá só numa casinha? Ninguém não marcou, não falou nada. Oh, ele tá querendo ir naquele drop lá. É o trem? Não, não é drop não, é o trem. Tá fechado, tá? Fechado. Trem? Aham. Ah não. Parece que tem uns fechados abertos. Vamos pegar um Tigladeza que tem aqui ó. Eu suspeito tudo, eu retratto ele. Eu pedi dar pra pegar correndo e tirou dentro. Tem alguém dando tiro aqui, Victor. Tem mira. Ó, é lá ó. Tá dando tiro. Eu vi um Tigl passando, ó. Passando perdido, tá ligado? Tá ligado. Ó, o cara tá... Não, ele deu tiro numa bola. Você achou aí? Aham. Espera, espera, Victor. Não, não, não. Correu, correu. Não, não, não. Correu, correu. Tá muito miado. Tá pô, não puxo. Tá pô, não puxo. Vem aqui em lá, vem aqui em lá. 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 Tá coletivo. Tá com negócio dourado, quer ver? Reloadando. Não, não. Certo. Não, não. Não havia nenhum cão de energia aqui. Não havia nenhum cão de energia aqui. Tinha um cão de energia aqui. Level 4. Ah, eu preciso pegar muito rápido Aqui não Aqui não, pelo menos É, corri, tinha uma mochila roxa aí, eu nem peguei Dava tempo, gente Ah, mais ou menos Tem pra ter que dar a volta, vem aqui O cara é muito som de energia Nossa, pegou uma bolinha Achei, achei um pouquinho Optics aqui, atira ela Tem outro turbo compressor aqui, mano Oh, tem uma estendida azul, mas não sei se é que é não É de roxo, leve Pegar o balão? Pegar o balão, bora Fechou o mesmo aceito já, vamos adentro Você pode fazer alguma coisa para investigar nesta área Você pode fazer alguma coisa para investigar nesta área Você pode ganhar isso aqui Sim Ah, tem ninguém Tô com duas kills e tem dois me assistindo ainda Os caras Será que os caras tá torcendo contra? E aí lá na festa? Calma aí que eu não me curei, mano Agora que eu percebi Tá aberto lá, viu Ó, mataram lá, hein, Vitor A gente tem que ficar esperto porque 4 squad só Temos uma mira dourada Acho que eu não peguei Eu peguei uma, mas não lembro Vamos lá Não dá na sua arma, não? Não dá, tô com a Nany Nany Mas esse negócio não dá, não Estamos fazendo ótimo Só dois outros me assistindo Eu troquei pela Nany Nany Porque se me gostou Eu preciso de energia, Helo Ah, mira aqui Estou aqui, em cerca de dezembro Estamos dentro do ringue Temos a posição de vantagem Descobrido Pega o gas trap Gas trap deploiado Pega essa coisa aí Não, vamos esperar, é melhor Não, não dá nada não Esperar o drop Vou lá só pra olhar Vai, eu também tô indo É só nós dois mesmo Porque o cara tá nadindo Olha lá, ó O inimigo é encontrado Faro Pega um pouquinho antes Pô E eu consegui chegar de boa Aí, ó Derrubaram um lá, Victor Tô chegando lá Tô num cantinho lá, ó Calma, calma Tá se curando em um canto Achou? Foi mal, foi mal, Victor Nós matamos o último membro Boa trabalho, time Tô num esquadro Tô num esquadro Rechargou Alguém vem Ali, ali, ó Eu encontrei um Calma, calma, calma Tenta só, tenta só, é, puxar ele Dá um tiro aí Eu vou jogar uma granada nele E tá aí, ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Darkstar É só uma, é só uma Já era Só matar Eu acertei uma granada de energia dele ainda Eu vi Nada de furo dourado Vitorinha carregando o cara ainda Salve aí, ô Você é os campeões Apex Beleza, mano Já bem-vindo a live Tá pegando a minha barba E aí, yes É do YouTube Olha o cara Hello O cara não fez nada O cara só ficou olhando pra nós Só ficou andando com nós Eu mando lá no grupo Manda Na verdade Esqueci de tirar Bota aí Tem que ir só cê sair É, manda lá Só você e o Léo É só sair que nós ganha Obrigado por seguir, Crazy Killer Obrigado aí, mano Também Ajuda pra fugir da 6 A gente ia demorar Chegar ali naquela trocação Tá pronto, é hora de ir Não é hora de ir Sim Sim Olha que a sua corda lá Ajudou pra caramba Pegar uma posição estratégica Morte não é mercurial É paciência Não é como a vida Powered up Powered up Deu uma dosada na cara dele Já tirou 100 já Depois só reaguei Com a 199 Introducing o seu campeão In case You didn't know You get here by winning O outro Eu rasguei Canary 9 Esse soltou A ganhada Eu ainda dei um tiro De dois Pra finalizar Good fight Good fight Esse último Uhum Uhum E o outro Passei I woke up I saw my shadow E 20 Jordan 9 Há Um We should have To search right here É um Outro Cara Que eu To nome Mas Está indo Do Bangalove Né O Miro Todo Muito Que a gente Jordan É de Bangalove Um Trem Ai Olha Mas � ConI Ninho Cna Apenas o botão de energia. Apenas o botão de energia. Apenas o botão de energia. Estamos dentro do rio. Tem o local de energia. Reloadando. Apenas o botão de energia. Apenas o botão de energia. Apenas o botão de energia. O ciclo que conseguiu. Apenas o botão de energia. Estou atingindo. Estou atingindo. Estou atingindo. Assim o outro! Aqui, olha o robôzinho novamente! O robôzinho que me deixou viado! Muito chato esse cara, velho! Me percebi muito! Aquele que foi o robôzinho dele! Não tem direito de me dar! Não estou enxergando nada! Será quem matou o robô? Acho que foi, mano. Atenção! Há um novo líder de destruição. Cuidado pelo novo líder de destruição, amigo. Vamos lá. Um esquema de corpo aqui. Level 1. Você precisa de uma se você não tem. Estou trabalhando. Estou com pouca munição. Deploiado. Estou com pouca munição. Estou focado. Estou com pouca munição. Estou com pouca munição. Estou focado. Eu vou cuidar. Que munição você quer? Achei. O que? Estela de escudo? Tem arma qual aí? Ameloc. Opa, que daria? Vamos lá, vamos lá. Dentro. Obvira o avião. Ficou um. Cuidado, cuidado com as costas. Coloquei o inimigo. Reloadado. Reloadando Atenção 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 As recompensas do pacoteiro do pacoteiro podem ser O inimigo tem que esperar Estou me abrindo Atenção 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 Reloadando Atenção O jogo tem que ter um trigo Você tá aqui ainda Daqui a pouco vai ficar só minha caixa Ah, desgraça, mano. Nem lembro quantas que eu peguei agora. Eu não peguei nenhuma. Peguei duas. Acho que foi só duas. Qual foi esses três aí? O turbo compressor. É, eu tinha turbo e o cara também tinha esse último que eu matei aí. Essa bangalora. Nossa, que meada. O turbo vai sair daqui só. Ah, beleza. Então já vou parando. Depois nós jogamos mais. Já é, Júlia. Beleza, falou. Valeu aí quem tá assistindo. Até mais. Valeu, valeu.